Bom gente, estamos aqui com a presidente da Associação Comercial de Brasileiro de Tassolândia, a senhora Inês, que vai falar um pouco das medidas que foram tomadas mediante as denúncias feitas por comerciantes brasileiros, onde bolivianos estariam registrando firmas e também comercializando alguns produtos de forma ilegal, oriundos da Bolívia. Dona Inês, quais foram as medidas tomadas mediante essas denúncias? Bom dia, Guerra. Estou aqui falando em nome de todos os comerciantes e empresários do município de Brasileiro de Tassolândia. A gente estava com grande demanda de denúncia por parte dos comerciantes desse comércio ilegal que está acontecendo, principalmente aqui na Avenida Marimonte. E a diretoria da associação saiu inócuo para constatar que realmente está existindo isso. Existem pessoas físicas trabalhando em comércio com alvará de funcionamento expedido pelo município. Existem também empresas que também estão trabalhando. Seus produtos são produtos oriundos, ou seja, não têm origem, são de origem da Bolívia. E a associação fez um laudo e protocolou hoje mesmo no Ministério Público para que o Ministério Público seja nosso parceiro para coibir esse tipo de comércio ilegal que está acontecendo no nosso município. Até porque existe também a escassez dos órgãos estadual e federal de funcionários. Então a gente quer o Ministério Público para nos ajudar a entender, a proibir esse comércio. Então a gente foi, fomos lá de manhã, protocolamos esse documento. E é assim, a gente sabe que está difícil para o empresário. O empresário, para ele vender um par de meia, ele vende de 15 reais. Por que ele vende de 15 reais? Porque ele paga o imposto caríssimo. E a boliviana, ela vende três par de meia por cinco reais. Então não é desse jeito que o comércio local vai fluir. E o papel da associação é dar suporte ao comércio local. O empresário pequeno, o empresário médio, entendeu? Então é aí, a gente está em busca de parceria. E nada impede que as empresas estrangeiras trabalhem aqui no nosso município. Agora, desde que elas se adequem à nossa legislação. Ou seja, que os produtos sejam oriundos, nacional, ou então tenham entrado na Receita Federal. Tem toda uma legalidade. Agora, nós não podemos permitir esse tipo de comércio, né? For orientado por alguém, por algum órgão do município. Por exemplo, saia do meio da rua e aloque um ponto para vocês trabalharem que ninguém perturba vocês. Então isso é ridículo, meu amigo. Isso é crime de descaminho. Por isso que o Ministério Público vai nos ajudar. Alguém tem que se responsabilizar por isso. E a associação em si, os comerciantes em si, não estão satisfeitos. Por quê? Porque a carga tributária é muito alta, entendeu? E por que que os nossos amigos, vizinhos, eles vendem aqui? Eles vendem muito bem. E não fica nada, não fica nenhum recurso aqui no nosso município. Para piorar, com essa concorrência desleal, tem levado muitos até fecharem as portas. Exatamente. Esse também é um problema. E outra coisa também. Quando um fiscal da SUFRAMA vem em um determinado local de uma empresa, o que é que eles pedem? Eles pedem a placa, ou seja, o nome de fantasia. E por que que existe comércio aí na Avenida Marimontes, que já está há mais de seis meses, não existe placa, não existe nada? Então quer dizer o quê? Que está tendo privilégio para os estrangeiros e para nós brasileiros que pagamos nossos impostos, estamos nessa situação. A gente se encontra, então é em busca de parceria, vamos ver quem é que está falhando, de quem é a responsabilidade, a associação está aí para ajudar.